Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é específico pra você baixista Isso mesmo, você que toca esse instrumento tão maravilhoso Estamos em uma das 5 maiores lojas de contrabaixo do mundo E pra você que não conhece esse instrumento, acompanhe esse vídeo até o final Porque o dono dessa loja conta como foi e porque ele montou essa loja com esse arsenal de baixo Muito legal, tenho certeza que você vai gostar Acompanhe até o final aí Começar mais um vídeo então hoje, mas só que o vídeo a gente vai começar diferente O que a gente tá fazendo aqui? Rapaz, estamos andando atrás de instrumento aqui O que a gente vai comprar aqui hoje? Vamos tentar comprar um baixo hoje Fica marcado na história, tem o dono de Sampaio, né? Vamos comprar um baixo O bronze também, né? Se vocês olharem bem no vídeo, eu junei uma dupla certameja Vermelho e vermelhão Verdade, cara! Estamos de bombeiro hoje É isso aí, vamos apagar o fogo Chegamos aqui então na loja Best Center Onde o David Fine traz o seu baixo Pra fazer o novo projeto Fica marcado aqui Cara, o tanto de instrumento que tem aqui O tanto de baixo Muito legal O David tá lá já escolhendo o seu instrumento E trocando uma ideia com o pessoal e tal O David tá atrás do baixo acústico Bom, não sei se é assim que fala Como é que fala, David? O baixo acústico é semi-acústico? É semi-acústico É um baixo semi-acústico então O que tá lá? O que é isso? Que ano que é o baixo? 68 68 Você não está entendendo não? Maravilha! Cara, só... Não está brincando Está no rézão Olha isso aqui, né? É isso aqui que não tem no meu É, é o filho Não, esse aqui foi feito Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Mas temos que ir para o cara O que você não tem como é? O que você não tem como é? Esse negócio é de uma banda É isso aqui Olha o cara, depende do outro, né? Eu gosto de fazer para a gente usar Pode coisa a mesma Parece que... o 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